Olá Sam, estou gravando este vídeo como um grande fã do Brasil espero que este vídeo te acesse e eu quero que você mantenha seu trabalho incrível na internet e você é um incrível drummer e o Brasil te ama grandes abraços do Brasil, tchau tchau você deve conhecer ele por 66 Samus é um batera absurdamente bom tecnicamente falando também ele tem 33 anos ele é dos Estados Unidos mas atualmente mora no Canadá ele é um multi instrumentista toca muito bem baixo toca muito bem guitarra e além da batera que ele é um absurdo vocês vão estar vendo aí junto comigo e espero que vocês curtam aí e é isso aí vou deixar o canal dele aí no link da descrição para vocês e também não se esqueça de se inscrever no meu canal a gente está com uma meta de chegar a mil inscritos para começar a ver se monetiza o canal e também deixa um like e um comentário para se vocês gostaram do vídeo ou não para eu ter uma ideia mais ou menos do que vocês estão vendo aí no YouTube beleza? mas comenta aí, beleza? não esquece não, vamos lá? vamos lá então vamos lá, vamos pro vídeo lá pratos da menu é os strokes estão muito em dia animal pro vizinho e a gente consegue ver aí no caso você percebe que ele tem uma criatividade muito bacana de trabalhar com os pratos com sons diferentes de pratos então ele conhece então ele conhece o equipamento que ele tem isso é uma diferencial para bater não só ter vários tipos de pratos várias peles diferentes vários equipamentos ele tem que saber o que ele tem saber usar, saber o timbre, onde colocar beleza? vamos voltar lá pro vídeo e vamos continuar usando um axis aí é vocês viram que ele está usando um pedal axis pedal super leve um direct drive aí de bola demais pedal top de linha precisão demais precisão demais olha isso aí rilton rilton do cara é limpo limpo, limpo isso é muita técnica pra poder chegar no rilton nesse nível aí o cara tem que terminar muito, estudar muito e não é só fazer rápido não é só fazer barulho o cara tem que ter técnica e tem que estar limpa a técnica a bateria dele é consegue ouvir cada batida e o cara tá trigado a bateria dele né então mas o trigger não faz milagre então percebam aí o som e pra você ver que tá muito definido aí esse bumbo cara vamos lá pro vizinho mantendo aí o rilton pro vizinho usando um splashzinho aí pra fazer fazer algo mais musical pra você perceber aí nas passagens que ele faz nos tons na esquerda pra direita e da direita pra esquerda não tem nenhuma dificuldade não tem diferença né nas partes nessas passagens muita gente tem dificuldade por exemplo o destro vindo da direita pra esquerda e vice-versa do canhoto da esquerda pra direita por causa da mão fraca então isso é uma coisa importante de se notar que ele não tem dificuldade nessa parte também né muito limpo muito claro o cara é formidável que eu vou ver o grovesinho o grovesinho o grovesinho basicão muito massa só um minutinho só um minutinho vocês viram aí que apesar do groves ser um grovesinho básico ele tem ali uma um temperinho né vamos dizer assim né tem aí é um assento né ele coloca um assento coloca uma caixa no meio e sempre tem um diferencialzinho aí é uma coisa muito bacana não tá quadradão né vamos lá tá simbolzinho distribuindo da batera tá vendo aí nas duas mãos trabalhando muito bem o single nas duas mãos tem que contratempo né no anterior no grupo anterior isso aí consegue ouvir tudo muito bem limpo esse bombuzinho quebrado aí é muito massa muito bacana de novozinho de novozinho singles aí limpinhos singles limpos claros definidos é isso aí muito bom né muito bom preciso super preciso aí grovesinho de novo aí ó iletor .." afe o cara tem um alto alto tão limpo que ele já não sente mais e faz ele toca-se não fica pensando a técnica né Porque quando você começa a estudar muito uma técnica e refina ela, quando você vai tocar, você somente utiliza a técnica e você não fica pensando em fazer. Então isso aí é o segredo de você estudar muito. Você poder usar e abusar da técnica quando quiser e não ficar travando no meio do groove. Então o cara não pensa, o cara só faz. Ele já poliu aquela técnica há muito tempo. Ele tem uns 30 anos de carreira aí, mais ou menos. Bom, é isso. O canal dele vai ficar aí na descrição. Desculpa o barulho aí, tá um pouco de barulho. E eu vou deixar o link dele também aí para o site dele. Ele tem um site, tem lá as informações dos equipamentos que ele usa. Ele faz lives nas tweets também. Então você pode acompanhar o trabalho dele aí que é muito bacana. Eu já acompanho há muito tempo. Espero que vocês tenham curtido aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa um like e um comentário aí se vocês têm algum vídeo que você acha interessante aí para analisar, para a gente olhar junto. E é isso aí. Obrigadão. Até mais. Fui.